Cês tão ligado que agora tem Star Stable pra Android, né? Impossível que cês ainda não tão ligado. Star Stable Online? Aquele jogo que a gente vai pra aquela vila e tudo, compra os cavalos e que tava só dentro da realidade de quem tinha PC e iPhone... É. Agora tem pro Android. Eu já tinha avisado antes de uma rede vizinha minha, mas eu tinha esquecido, me perdoem. Devia que avisar no YouTube, mas agora eu tô aqui avisando pra vocês de prontidão aqui, agora, nesse momento, que tem o jogo Star Stable Online pros dispositivos Android. Eu mesmo esperei pela versão pro dispositivo Android um tempão. Agora que eu comprei um dispositivo que não é Android, e os outros dispositivos eu consigo jogar, mas antes, quando eu usava só o Android, eu não tinha essa opção. Não tava dentro da minha realidade. É um jogo super top, véi. Pra quem gosta de cavalo, Star Stable Online, pra mim, na minha opinião, é um dos melhores jogos que tem. Cês vão achar na loja de aplicativos do telefone de vocês. Quem usa iOS vai achar na Apple Store. Quem usa Windows, que é o PC, vai achar lá no site, lá se chega lá e baixa. E quem usa Android, agora vai achar na Play Store. Só que, pra você conseguir jogar esse jogo, o seu Android tem que ser uma versão mais atualizada. Eu olhei no meu dispositivo Android, que é mais antiguinho, né? E ele tem a versão 6.0, então, é incompatível o jogo com a versão do meu Android. É isso a informação pra vocês. Star Stable Online tá disponível pra Android. Agora vocês vão poder criar o seu cavalo lá no Star Stable Horse, que vocês sabem que tem o Star Stable Horse, também, que lá cê cria o seu cavalo. E deixa aqui nos seus comentários... Nos seus comentários? Nos nossos... Não é nosso comentário mesmo. Deixa aqui nos comentários, nosso comentário aqui, se é compatível o Star Stable Online com a versão do seu Android. E deixa aqui nos comentários também, se você vai jogar. É isso. Fui!